Música O ministro da nova aliança não é autossuficiente O ministro da nova aliança é aquele que depende do Senhor em todos os passos Todas as etapas do seu ministério Em nós mesmos, no nosso homem natural, sem Deus, sem o Espírito Nós não somos nada Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus Mas que cada um de nós temos um espinho na carne Que está lá nos incomodando E a gente pede para Deus tirar Às vezes você não aguenta mais espinho na carne Então por causa disto, três vezes eu pedi ao Senhor Tire esse espinho de mim Senhor, tire esse espinho de mim Senhor, tire esse espinho de mim Sabe o que o Senhor respondeu? A minha graça te basta Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza Um ministro da nova aliança não é um super homem Ele é humano Nós não somos tão fortes assim Toda uma coisa, irmão, nós aprendemos É invocar o nome do Senhor Mas o que Deus quer fazer para formar um ministro da nova aliança É fazer você experimentar a graça suficiente O que Deus quer fazer para formar um ministro da nova aliança? É a graça suficiente Obrigada, Deusор